Mas vem cá, me diga uma coisa, como é que é lá no 2023? Somos muito felizes, a natureza está em ordem, estamos todos bem, não há guerras, os seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente todo mundo melhor, sem violência, sem drogas? Sem drogas, sem violência, o futuro é belo, sejam bem-vindos ao futuro.